Olá a todos, eu conheci o CBD num grupo de de colegas, de amigas que têm fibromialgia como eu e em conversa com uma das doentes ela falou-me no CBD e eu resolvi experimentar as gotas dela e eu estava com uma crise bastante forte e tomava imensa medicação para as dores e tive o efeito imediato e fiquei incrédula. Mas quando comecei a tomar estas gotas, quando reencontrei a Cristina e ela me apresentou o full spectrum e eu conheço muito bem o meu corpo e já há muitos anos que eu sofro de fibromialgia, eu sei que aquilo que eu senti foi muito diferente de quando tive a primeira experiência com o CBD. Eu já estou a tomar há uns meses, mas ao fim de uma semana já estava a ter resultados muitíssimo bons. Eu já deixei toda a medicação que eu estava a fazer, antidepressivos, ansiolíticos, só ainda não consegui deixar o relaxante muscular e porque à noite, pronto, o meu corpo funciona de forma diferente e ainda não consegui deixar, mas eu vou conseguir. Eu tenho uma energia que já não tinha há muitos, muitos anos. Eu, o ano passado, tomei a decisão de sair da empresa onde estava já há 19 anos porque não estava a conseguir, não era compatível a minha doença com o trabalho e então decidi tomar essa, acho que foi uma loucura saudável e mudei-me e estou aqui, agora não vem, mas estou aqui em Paredes de Couro, eu sou de Gaia, mudei-me para Paredes de Couro e estou a ter uma vida mais saudável e feliz e passei esta fase da quarentena, foi muito complicada, mesmo com uma paisagem lindíssima porque estive a tomar conta da minha mãe e da minha sogra que são bastante idosas e acho que com o óleo eu consegui sobreviver nesta loucura total e não retomei os antidepressivos nem os ansiolíticos, nada, por isso para mim é tudo, é tão bom porque quem tem dores, quem tem dores durante anos e anos e anos e anos e de repente com umas gotinhas consegue ter qualidade de vida, não queremos mais nada mesmo, por isso sou. Ainda não consegui eliminar a dor lombar, mas isso já é uma coisa mais estrutural, mas se calhar tenho que experimentar o creme. Mas a minha experiência é essa, eu não posso dizer absolutamente nada de mal, mudei a minha vida por completo e o óleo também ajudou bastante esta mudança, por isso acho que sou uma mulher muito feliz, muito bem com a vida e não preciso muito mais, a sério, eu fico assim um bocadinho constrangida de estar a falar da minha experiência porque é muito real, a sério, eu às vezes não acredito que isto é possível, umas gotinhas tão simples que tiram umas dores e me provocam um bem-estar e é isto. . . . . . Obrigado.